Em um documento do Microsoft Word 365, com a utilização da tecla End do teclado, o usuário pode letra A, exibir as estatísticas, letra B, desfazer a operação anterior, letra C, fechar o documento e a letra D, mover o cursor para o final da linha. E ali vocês enxergam o meu cursor de texto, que está bem naquela posição ali. Agora, se eu pressionar a tecla End, percebe que o cursor veio para o final da linha atual. Se eu pressionar, por exemplo, a tecla Home, vai para o início da linha atual. Tecla End, final da linha atual. Então nós podemos dizer que a tecla End citada aí nessa questão, permite que o cursor seja deslocado, quer dizer, eu consigo mover o cursor para o final da linha. Resposta então, nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, o gabarito desta questão. Qual das seguintes abordagens de aprendizado de máquina é frequentemente usada em sistemas de inteligência artificial para classificar dados não rotulados? Letra A, aprendizado supervisionado. Letra B, aprendizado não supervisionado. Letra C, aprendizado linear. E a letra D, aprendizado anterior. Pois bem, pessoal, quando a gente fala sobre Machine Learning, que é o aprendizado de máquina ligado à inteligência artificial, é muito importante que a gente saiba o que é a ideia do que chamamos de aprendizado de máquina não supervisionado. Essa ideia traz o conceito de exploração de dados que não estão rotulados para que então o próprio sistema de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, consiga descobrir padrões e estruturas ocultas. Como, por exemplo, existe a técnica chamada de clustering, que pertence ao aprendizado não supervisionado, que é um processo de agrupar e também categorizar grupos de dados por semelhança. Bem, agora podemos voltar na questão, porque quando ele fala sobre classificar dados não rotulados, a resposta é o aprendizado não supervisionado da nossa letra B de Brasil. Há um programa que é o responsável pela execução de tarefas imprescindíveis, como o reconhecimento dos hardwares instalados, a verificação das horas no relógio interno e a inicialização do sistema operacional. Letra A, swap. Letra B, FTP. Letra C, BIOS. E a letra D, Shell. Pois bem, pessoal, olha só o que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente fala sobre BIOS, BIOS vem de Basic Input Output System, que significa o sistema básico de entrada e saída. Esse elemento chamado BIOS é responsável principalmente pela inicialização do sistema. Quer dizer, quando ligamos o nosso computador, os primeiros dados que serão processados advêm desse sistema básico de entrada e saída chamado BIOS, que permite, como eu disse, principalmente a inicialização do sistema. Portanto, quando a questão diz que tem um programa responsável pela execução de tarefas imprescindíveis, como reconhecimento dos hardwares instalados, verificação das horas do relógio e inicialização do sistema operacional, quando fala de inicialização, já sabemos que a resposta aqui é o BIOS, que temos na letra C de Canadá, gabarito desta questão. Representa o núcleo entre o hardware de um computador e seus processos, estabelecendo a comunicação e gerenciando recursos com eficiência. Letra A, FOSCH. Letra B, TCP. Letra C, SMTP. Letra D, Kernel. Pessoal, quando a gente fala, por exemplo, das partes dos sistemas operacionais, nós temos que entender principalmente o Kernel. Kernel nada mais é que o núcleo de um sistema operacional. Quer dizer, são as informações mais básicas que são passadas diretamente ao sistema operacional sem que o usuário perceba. Aliás, é importante saber a diferença entre Shell e Kernel. Enquanto o Kernel, como eu disse, é o núcleo, o Shell é a parte que forma a interface com o usuário. Shell é aquilo que o usuário enxerga. Mas o Kernel é o núcleo, aquilo que é passado direto ao processador sem que o usuário de fato perceba. Então, quando a questão diz que representa um núcleo entre hardware de um computador e seus processos, a resposta é o Kernel, que temos ali na letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma resposta e o gabarito desta questão. Qual dos seguintes conceitos está relacionado à técnica de otimização de código que visa reduzir a quantidade de espaço ocupada em memória? Letra A, farming. Letra B, criptografia. Letra C, polimorfismo. E a letra D, minificação. Pois bem, pessoal, quando a gente fala sobre minificação, é justamente um processo para remover dados que são desnecessários ou que são redundantes num determinado código sem afetar o processamento do recurso, principalmente hoje em dia pelos navegadores. Quer dizer, muito utilizado em relação a códigos que serão expostos aos navegadores para acessar as páginas da web. Então, essa é a ideia da minificação e, por isso, quando ele fala ali sobre a questão de algum exemplo, a gente poderia dizer que dentro do código poderia se formatar os comentários de códigos, os códigos sem uso, a redução dos nomes de variáveis e funções. Tudo isso pode ser feito, então, na minificação, que é a resposta à letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma para essa questão. Qual dos seguintes conceitos é utilizado para verificar a integridade e autenticidade de uma mensagem eletrônica? Letra A, heurística. Letra B, duplicação. Letra C, assinatura digital. E a letra D, backup. Pois bem, pessoal, quando a gente fala aqui sobre assinatura digital, nós temos que entender qual é a função de uma assinatura digital em um documento eletrônico, em uma mensagem ou em uma transação eletrônica. A principal razão de uma assinatura digital é garantir a autenticidade daquele documento, garantir que aquele documento foi realmente assinado por quem diz ser, mas ela também consegue garantir a integridade, protegendo o documento contra alterações não autorizadas. Portanto, aqui, a resposta tem que ser a nossa letra C de Canadá. Assinatura digital, sim, protege o documento e permite a verificação, tanto para garantir a autenticidade como a integridade de uma mensagem eletrônica. Um tipo de malware que normalmente criptografa os arquivos de um computador e exige um resgate para desbloqueá-los. Letra A, firewall. Letra B, worm. Letra C, ransomware. E a letra D, spyware. Olha só, pessoal, quando a gente fala de um tipo de malware, tipo de programa malicioso chamado ransomware, esse tipo de programa, quando acessa um sistema, normalmente criptografa os arquivos do usuário e depois vem um pedido de resgate para que o usuário pague esse resgate para ter de volta acesso aos seus próprios arquivos. Então é típico do ransomware criptografar os arquivos e cobrar um resgate. Esse resgate normalmente é cobrado em alguma moeda virtual, como por exemplo o Bitcoin, para dificultar o rastreamento desse pagamento. Então aqui a resposta da nossa questão tem que ser a letra C de Canadá, o ransomware, que é o programa que cobra resgate. Hijacker é um programa capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado. Hijackers são os sequestradores. Claro que nós estamos falando no âmbito da segurança da informação, no âmbito da informática. Nós podemos melhorar essa historinha chamando eles de browsers hijackers, que são os chamados sequestradores de navegadores. São programas, são softwares que modificam as configurações de um navegador da web sem a permissão do usuário. Então imagina que existem muitos programas maliciosos, entre eles os chamados browsers hijackers, que atacam os navegadores. Eles atacam o Google Chrome, o Microsoft Edge, o Mozilla Firefox. Quer dizer, atacam aqueles programas que nós usamos para acessar as páginas da web e após o ataque eles tendem a alterar as configurações desses navegadores. Porque essa questão nada falou sobre sequestrador de navegador e mudar as configurações do navegador. O programa capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor é chamado de Screen Logger. Screen Logger, sim, é um programa capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. O Screen Logger é um tipo de spyware, um tipo de programa espião. Valeu pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!